Bom pessoal, mais um vídeo do canal, quem sabe, vocês estão nos assistindo hoje aqui com duas convidadas para lá de especiais, Elenice e Helena, olha a gente vai falar de muita coisa de RH, de comportamento, de time, e vou deixar elas falarem que é muito bom. Então aproveita agora aqui, já dá aqui para se inscrever no nosso canal, dá o joinha, marca o sininho, enfim, faz todo o protocolo aí do YouTube, e senta, relaxa, aproveita esse vídeo aqui que vai ser fantástico. Bom, Elenice, Helena, uma honra vocês estarem aqui falando com a gente, a gente está gravando aqui no mês das mulheres, então eu juro que eu vou ficar quieto hoje aqui nesse vídeo, são elas que vão falar, gente, e eu quero fazer um agradecimento especial também ao pessoal do Soft Grill que está nos recebendo aqui, está, enfim, está nos mimando sem parar aqui, a gente gosta de gravar aqui no Soft Grill porque é sempre muito bem acolhido, e se você precisa de um ambiente bom para uma reunião de negócio, um almoço de negócio, marca aqui no Soft Grill, na Rua da Ajuda 35, subsolo, turma aqui do Metro Basílio, é 10, vale demais a pena, então deixo aqui meu profundo agradecimento ao Alvinho e ao Wagner que proporciona isso aqui para a gente. Bom, chega de blá blá blá, Elenice, fala um pouquinho aqui para a gente de quem você é, como é que é essa sua trajetória aí, fala, se apresenta. Primeiramente, obrigada pelo convite, Alberto, você é incrível, eu sou a Elenice Alves, sou gestora de RH, pessoas, adoro pessoas, sou organizadora da maior meetup de tecnologia para mulheres do Brasil, que é o Cloud Girls, então eu faço um trabalho ligado sempre a pessoas e principalmente a mulheres com essa inclusão na tecnologia. Tenho uma consultoria de recrutamento de tecnologia, então assim, a minha paixão é pessoas e tecnologia. Bom, show, Elenice. Nossa outra convidada, também é da área de RH, uma bagagem, olha só, histórias fantásticas, o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar é maravilhoso. Eliana, super obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, estar participando, estar batendo esse papo com a gente, estar compartilhando, fala um pouquinho de você aí, Tantua. Também, primeiramente, quero agradecer o convite, a gentileza do convite, fico super satisfeito de estar aqui, reencontrando também a Elenice de longas datas. Então, eu sou psíquico pedagoga, tenho uma empresa chamada IMPAR há 15 anos, trabalho com seleção de executivos, de especialistas e de pessoas com deficiência. Também sou professor universitário, dou aula em graduação e pós-graduação em recursos humanos. Olha, pessoal, essa turma aqui é pra lá de qualificada, assim, são 10, e eu quero dizer uma coisa, tá? Eu quero fazer um agradecimento também, porque o canal Quem Sabe é do Marquinhos, tá? Então, o Marquinhos deve estar aparecendo aí pelo espelho, mas eu também estou aqui de bicão do canal Quem Sabe. De vez em quando eu apareço aqui, cai de paraquedas, o pessoal não sabe direito o porquê, mas aqui tem um coração gigante aqui, de vez em quando deixa eu participar aqui. Mas, pessoal, fala aqui pra gente, fala pra turma aí, principalmente você, Elenice, que está aí lidando aí com a turma de... é uma tech recruiter, né? Isso. Como é que é isso? Como é que está o mercado aí de tecnologia? Dá um panorama pra gente aí. Claro. O mercado hoje, assim, está muito aquecido. Hoje, muitas empresas têm muitas vagas e a maior dor dessas empresas é encontrar o perfil, aquele candidato. Então, justamente a importância de ter um time de tech recruiter e, sem falar um tech recruiter, que ama o que faz, trabalhar mesmo com pessoas, entender o processo do RH e conhecer tecnologia. Então, hoje, nós temos muitas empresas, assim, com muitas vagas, empresas grandes, muitas, muitas. Eles estão trabalhando com foco na inclusão também de mulheres. E um ponto que eu acho importantíssimo é trazer cada vez mais o júnior. Por quê? Porque hoje o mercado tem muito pleno, sênior e especialista. Só que nós precisamos, e eu como tech recruiter, incluir esse júnior no mercado. Então, tem, sim, vagas, tem oportunidade, sim. E muitas empresas com várias, assim, pacotes de benefício, atrativos, muito atrativos. E a concorrência está muito grande. Está acirrada, né? Muito. É um momento bom, né? Um momento maravilhoso. Eu lembro, uma coisa, assim, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, não é também só trazer e montar o time, né? É a capacidade também de saber fazer a gestão daquele time, de manter o time, de manter o time motivado. E isso, no mundo da tecnologia, não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, hoje eu vejo que um líder, ele realmente precisa ser líder. É acolher, conhecer o time, pegar na mão, ensinar. Porque isso faz com que o time cresça, se desenvolva e que tenham, assim, as grandes entregas, né? Com qualidade e, principalmente, dentro do prazo. Então, o líder precisa conhecer cada um, cada vez mais, para que façam um trabalho de excelência. Helena. Eu posso fazer uma pergunta, Brava? Pô, pode. É essa a ideia. Tu tem notado, assim, a questão da... Tu falaste de juniorização, né? A da área. Mas tem o contrário também de aceitarem os matures, né? Sim, sim. Tem sim. Tem sim. Hoje é não só o júnior, né? Que a gente tem que pensar no incêndio e tal. A nossa missão, eu, Helenice, principalmente como tech recruiter, é trazer também essas pessoas, dar oportunidade para quem está começando, sim, nessa área, que é possível, eu digo que é sim, e quem está fazendo a transição de carreira, porque hoje temos vários candidatos que estão pensando, será que é possível, eu nessa idade, exemplo, fazer uma transição de carreira ou começar nessa área? Sim, então, venha sim. E há essa inclusão? Há essa inclusão, sim. Nós trabalhamos muito com, não são somente as competências técnicas, o famoso papel, né? Que muitas pessoas, assim, se prendem muito ao diploma, o certificado. Eu quero saber, realmente, se ele sabe fazer, se ele sabe desenvolver, se ele sabe programar. É isso que importa. E também, as competências comportamentais. Isso é de grande valia para o mercado. É um pacote. É uma perna, né? Pô, super dente. Muito bom. Gostei da sua área. Mas não é minha praia. Helena, então qual é a sua praia? Eu gosto muito de trabalhar com seleção. Eu gosto muito de fazer aquela busca. Então, você me dá um desafio, eu sou movida a desafios. Então, eu sou headhunter. Então, você me diz, olha, eu quero uma pessoa, nesse perfil aqui, eu vou para o mercado buscar essa pessoa. Porém, na área de tecnologia, como eu não sou da área de tecnologia, porque como tu falaste, tu fizeste uma formação, né? Então, não é a minha área. Mas, por exemplo, na área de finanças, a qualquer outra área, eu domino bem, né? Embora eu seja da área humana, mas domino bem. E sei buscar esse profissional. Então, eu trabalho com coordenação, gosto de trabalhar com vagas de lideranças e gosto de trabalhar com vagas de PCVs. Eu sou pioneira nessa área aqui no Rio, na área de seleção de PCVs. Hoje eu vejo que é um grande número de profissionais que trabalham, mas é como nós estávamos falando antes, né? Eu acho importante você se especializar naquela área que você vai fazer a seleção. Por exemplo, você se especializou na área de tecnologia. Eu busquei estudar bastante, como sou psicopedagoga, né? Busquei estudar bastante a questão das deficiências para poder trabalhar a questão da inclusão, né? Então, hoje eu vejo que há uma banalização na questão da inclusão. Então, eu vejo muita gente que não tem o preparo para atuar com esse tipo de seleção. Porém, o mercado está aberto para todo mundo. Mas é uma área que eu gosto bastante de trabalhar com essa questão da inclusão. Inclusão. Posso fazer uma pergunta, Brilena? Vontade. Falando em PCD, eu faço parte do comitê de portadores de doenças raras do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo que hoje tem muitos autistas, síndrome e tal. Como que você vê essa inclusão desses raros no mercado? Quando eu iniciei, em 2007, não existia absolutamente nada e as empresas eram zero de conhecimento e 100% de receio e de receber. Hoje, 15 anos depois, eu vejo que as empresas estão muito mais conscientes dessa inclusão e elas sabem bem diferenciar. O perfil de cada vaga para o tipo de deficiência, porque tem que haver isso. Não posso incluir sem ver qual é a necessidade de cada uma. Agora, vai depender do tipo de vaga que a pessoa vai ocupar. Por exemplo, eu tive um autista que eu fiz seleção dele para uma empresa, para uma escola até. Ele chegou lá, ele fez um sucesso, porque ele tem uma inteligência muito grande. Então, ele usou da deficiência dele e usou o lado positivo dele, o lado forte, que foi da observação e memória. Então, ele foi trabalhar numa escola. Ele decorou numa semana, ele sabia todos os horários dos professores, o nome dos professores, os horários deles e quais as salas que eles iam dar aula. Então, o professor chegava e dizia, olha, hoje o teu dia é tal, sala tal. Então, a diretora ficou assim maravilhada. Aí, ficou encantada e botou ela na biblioteca, porque na biblioteca, e olha, aí uma semana ele sabia dos livros. Então, assim, é saber, isso é inclusão. Isso é inclusão. É ver qual o potencial dele, é não olhar a deficiência e olhar o contrário, olhar o potencial desse profissional. E isso que é a verdadeira inclusão. Ele ficou um tempo, decidiu sair e abrir um negócio dele. Ele falou, Lena, não quero mais ser empregado, agora quero ser patrão. E hoje ele tem uma empresa que vem salgado. Legal. Cara, ele tá tendo um maior sucesso. E aí eu vou lá visitá-lo, né, e ele falou assim, daqui a pouco eu vou ter uma rede de lojas e você que vai fazer a seleção das minhas equipes. Ai, que legal, gente. Então, assim, ó, eu fico feliz quando eu vejo, quando a empresa me liga, eu sei direitinho quando é pra cumprir cota e quando ela quer fazer a verdadeira inclusão. Você vê no discurso, na fala, na solicitação da vaga. O que eu acho que é bacana é o seguinte, o que tem que ser valorizado não é a deficiência. E é o contrário, tem que ser a parte onde a pessoa, aquele perfil da pessoa que é mais forte, né? E aí ela se sente útil, desempenha bem, tem, assim, um negócio fabuloso. Até porque a questão da deficiência, ela é... todos nós estamos sujeitos, né? Exatamente. Eu tenho casos de meninos, por exemplo, que estavam andando de moto, caiu com a moto, com a moto, caiu na perna dele, quando ele levantou ele estava botando, era putado na perna. E se ele era programador, no dia seguinte ele continua sendo programador. É, tem mesmo jeito. Não amputou o conhecimento, né? Exato. E as minhas competências comportamentais, como tu falaste, né? Tem o outro que é maravilhoso, que amo de paixão, que eles me acompanham nesses 15 anos, eu acompanho todos eles e, assim, acompanho a carreira deles, né? Tem um que estava brincando, estava na rua, na casa dele, com um fio de alta tensão, soltou, encoxeteou e bateu no peito dele, queimou ele todo, amputou o braço dele na hora. Então, quer dizer, são coisas que nós podemos passar por isso. É, exatamente. É isso aí. É, então, e é como tu disseste, amanhã eu não apaguei da memória o que eu sei, né? É, exatamente. Eu só vou ter que me adaptar àquela deficiência e vou trabalhar de forma... Eu acho que quando tu nasce com alguma deficiência, tu já te... tu vai te desenvolvendo ao longo, né? Quando ela acontece repentinamente, tu tem que te reprogramar... Adaptação, né? É, muito grande. Muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vindo aqui para a Elenice. Porque vocês estão vendo aqui, tem esse roxinho de menino, mas eu não sou tão novinho assim, não. Que é uma coisa, assim, que atinge muito a turma da minha geração, que está no mercado, Elenice. Reza a lenda que, 4 mil anos atrás, eu fui técnico. É, pois é, eu já fui. Que legal. É, eu já fui, já fui, já fui programador. Assim, na verdade, a minha profissão é ser programador. É isso que, teoricamente, eu sei fazer. Tem um dom guardado aí. Então, assim, no meu caso, eu acabei sendo mais gestor, mas é um caso um pouco mais difícil. Mas, mesmo dentro das organizações, as pessoas deixam de ser técnica lá da ponta. Continuam tendo uma visão muito boa, muito ampla. Mas não tem aquela, não tem aquela, não tem aquela, é, aquela pegada, assim, do bit-byte. E, às vezes, ele se vê num momento da carreira que ele tem que se recolocar. Isso dá um medo tanado. Como é que você enxerga isso dentro do mercado? Então, é, hoje, assim, desafios, né? É um desafio bravo. Todos os dias, todos os dias. E eu sempre digo pra eles que, assim, tudo é possível se desenvolver. Então, assim, é possível, assim, a gente ir atrás de, principalmente, quem já tá lá no mercado que acha que não, ah, mas eu não vou conseguir. Eu sempre digo que sim. E quando você tem aquele, aquela empresa, aquele ambiente acolhedor, acolhedor, esse é o nome, você consegue tudo. Então, assim, podem vir todos os desafios que essa pessoa vai conseguir. Mas, assim, sempre lembrando, nós estamos sempre lidando com pessoas. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do próximo e ter esse olhar bem acolhedor sempre, né? Isso é muito importante. Eu acho acolhedor e encorajador. Encorajador. Porque tem emprego... Eu ia cantar a mesma coisa que você, Helena. Ou seja, assim, dentro do, se eu falar assim, ah, eu faço muito o headhunter de executivo, de, enfim, tem a mesma coisa, né? Então, assim, o cara tá ali, não sei o quê, e de repente você vem numa situação que precisa se recolocar, mas assim... O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? E aí? É difícil, né? É, é, como falou ele nesse, né? Eu acho que o mercado no Rio de Janeiro, ele ainda, ele exclui uma coisa. São Paulo tá muito à frente. Muito à frente, tá. São Paulo já está contratando gestores, técnicos, especialistas, matures, né? Pessoas com mais de 5 anos. Mais de 5 anos. No Rio ainda não. Então, eu creio que tem essa dificuldade ainda, mas a coisa tende a melhorar. O mercado se deu conta, que eu acho que isso que é o mais importante, o mercado se deu conta do valor do matures. E isso, é, vai melhorar cada vez mais. Não, uma coisa que eu vejo muito, é, acontecer e, principalmente, empresa de médio porte, né? É, o cara com um pouco mais de experiência, ele não é nem contratado como um recurso da empresa, mas um... Um consultor, um consultor. Que, assim, eu costumo brincar que ele é a consciência, sabe? Aquele negócio, olha, será que isso daí, será que isso aí é isso aí mesmo? Será que é a famosa consciência do que é a turma mais jovem? Claro, faz parte do perfil, ela é mais atirada. E você tem que ter alguém que tenha capacidade de ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais do todo, que tenha tido um pouco mais de experiência, que já tenha tropeçado em algum lugar pra saber onde estão as pedrinhas, pra poder resolver aquilo. Mas, olha, gente, a gente tá aqui no Quem Sabe. Se você tá curtindo o nosso vídeo, clica aqui em se inscrever, dá joinha, clica no sininho. O Marquinho agradece. E eu tô batendo um papo, eu bati um papo aqui maravilhoso com a Helenice, com a Helena. A gente não vai... Esse papo aqui podia durar, acho, uns três dias. A gente não vai alongar, porque eu acho que tem que ser um recado rápido. Sem dúvida nenhuma, elas estão convidadas a voltar, né, Marquinho? Já tô convidando por você, já, enfim, tô em casa. E a gente vai continuar, né, no futuro, um pouco mais sobre esse papo, porque eu acho que faz muito sentido aqui pra gente, de estar falando de RH, de uma maneira mais ampla, né, do mercado em geral. E eu agradeço vocês que nos escutaram, que escutaram essa mulherada aqui maravilhosa, que aceitou esse convite aqui de estar com a gente no Quem Sabe. E eu vou deixar aqui. Agora eu vou começar a primeira, né, Helena? Se despede aí da turma. Eu quero agradecer, né, o tempo de vocês, audiência. E estamos aqui sempre às ordens. Deu contato? Posso deixar o site da minha empresa? Não, não pode. Claro que pode, deixa aí. Não, porque já faz um... Não, não é que é isso? Pode conhecer, né? Pode conhecer, né, porque de repente quer conhecer. Em ímpar.bis Beleza. Beleza, estou às ordens. Gosto muito de ajudar e ter o que precisar de ter as ordens. Procure Helena, pessoal. Procure Helena. Baixa pra lá. Eu quero agradecer o convite, esse momento muito agradável. Quero deixar aqui o meu contato, eu vou deixar o meu Instagram, que é arroba elenicerh. Estou à disposição de vocês. O convite já está aceito novamente. Foi um bate-papo muito interessante, muito produtivo. Estou aqui às ordens. Olha, pessoal, pra mim foi uma honra. Vocês viram que eu tentei ficar quieto o máximo possível pra elas poderem falar. E espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. A gente vai voltar, tá? Guardem aí que a gente vai voltar. Então, até a próxima. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.